Hoje nós vamos aprender a fazer essas flores aqui ó, feita com pet, para estar enfeitando a mesa de Natal, ok? É bem fácil de fazer, material que você vai precisar, também é fácil de encontrar, e vamos estar fazendo então essa reciclagem com pet, utilizando pouco material, e está decorando aí sua mesa de Natal com lindos artesanatos, ok? Então, vamos ao material que você vai precisar, e ao passo a passo. Material que vamos utilizar para fazer esse artesanato, de primeiro vamos precisar de uma tesoura, de uma garrafa, do tamanho que preferir, e de um estilete, ok? Para começar, nós vamos cortar, aqui ela tem um risco aqui ó, ela tem uma divisão aqui, vamos cortar nessa divisão, vamos furar com estilete, e após furar, nós vamos cortar aqui. Ficando assim. Agora, entre cada um gomo desse aqui, eu vou dar um corte, eu vou utilizar somente os gomos, aqui eu vou cortar aqui ó, Até onde a gente puder. Deixando assim. Ficando assim. Somente essas ondulações aqui ó. Agora, eu vou utilizar uma vela, para aquecer, essas pontas aqui, para dar, este formato aqui ó. Devagar, sem pressa. E com a ajuda da mão, a gente faz um biquinho. E com a ajuda da mão, a gente faz um biquinho. Que já ficou assim ó. Para esse artesanato, eu vou usar o verniz vitral também, na cor verde veronense. Veronense. E é só aguardar secar, meia hora para a secagem. Depois de seco, ficou assim a nossa pétia, ok? E vamos continuar, então, fazendo esse artesanato aqui. Para isso, eu vou precisar de um botão. E a cola quente. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar aqui. Ficando assim, ó. E a gente pode estar enfeitando. A mesa de Natal assim. Com o tom do Natal. Agora, eu vou utilizar um outro pincel. E vou dar um acabamento usando esmalte vitral da cor dourado solar, ok? Vou utilizar essa cor para dar um acabamentozinho aqui, ó. Só nessas bordinhas aqui, ó. É só esperar secar as pontinhas e ficou pronto o nosso artesanato. Esse aqui, o vermelho, eu pintei com um tom vermelho também vitral. Mas foi na cor vermelho fogo, ok? Aí eu pintei. Esta aqui fazendo o mesmo trabalho, só que com vermelho fogo. Eu pintei esse. Para pintar esse aqui, assim, todo rachadinho e todo jateado, eu passei uma mão de verniz base, passei uma mão nela toda, esperei secar por meia hora, passei uma mão de verniz craquelador, ok? Aí eu passei, esperei também secar por meia hora, que ficou esse trabalho assim. Aí depois que secou toda a peça, eu passei uma mão de verniz vitral, para dar um brilho na peça, que ficou assim, desse jeitinho, ok? Nosso vídeo-aula hoje, então, foi esse. Reciclando garrafa pet. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aí em cima. Dá um gostei aí embaixo, para ficar atento aos próximos vídeos de artesanato e reciclagem, que eu sempre estou postando, ok? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!